E agora está na hora da nossa retrospectiva 2016. E neste bloco, vamos rever uma matéria que fizemos sobre os problemas que você pode ter caso demore de trocar o óleo do carro. Lubrificação, limpeza e refrigeração. Essas são as três principais e importantes atuações do óleo para o motor de carro. Talvez por ter tantas utilidades, marcas e tipos, o lubrificante costuma causar algumas dúvidas. Ficar muito tempo sem trocar o óleo do carro pode causar vários danos ao motor, já que este é responsável por lubrificar as peças e fazer com que elas funcionem corretamente. Muitos motoristas não têm o conhecimento sobre este fator e ultrapassam o tempo ou a quilometragem indicados para o motor do seu carro. Isso pode causar sérios prejuízos ao proprietário do veículo, desde o surgimento de borra ao travamento do motor. O prazo para a troca do óleo é diferente para cada modelo. Por isso, o ideal é sempre consultar o manual do veículo. Geralmente, em condições de rodagem normal, a troca é aconselhada a cada 10 mil a 15 mil quilômetros. Este prazo pode cair para 5 mil ou 7 mil quilômetros quando o carro é submetido a condições adversas, como o trânsito caótico das grandes cidades, superfícies irregulares e altas temperaturas. E para falar mais sobre o assunto, fomos até uma oficina de Salvador conversar com um especialista. E para falar sobre óleo, vamos conversar com quem realmente entende do assunto, Humberto Cajaíba. Então, Humberto, qual a importância do óleo do carro? O óleo tem a grande responsabilidade de fazer todo o sistema de lubrificação dos componentes do motor, quer seja ele o próprio motor, o sistema de direção hidráulica, o sistema de lubrificação dos freios, entre outros. E existem vários tipos de óleo, né? Você pode falar um pouquinho deles para a gente? Sim, em síntese, o óleo, ele existe o óleo mineral, o semissintético e o sintético, além das suas classificações. De quanto em quanto tempo a gente deve trocar o óleo do carro? É importante para o usuário, o condutor do veículo, ele se ater ao manual de especificação do fabricante, tá? O fabricante, ele especifica em seu manual quais as classificações, quais as indicações e a periodicidade da troca. Como saber realmente qual é o nível do óleo do carro e se ele já está na hora de trocar? Bom, a gente pode abrir o capô do motor, o óleo tem uma vareta, tá? Dentro dessa vareta tem o sistema de indicação do seu nível, que é aqui, tá? Vai até aqui, então, significa dizer que o óleo encontra-se em seu nível. Se a gente estiver abaixo desse nível, é importante verificar se existe algum sistema de vazamento. Para você avaliar o nível do óleo, é indispensável que o motor esteja frio. Por quê? Porque após alguns segundos, alguns minutos, do motor desligado, ele todo vai se armazenar dentro do cárter e dessa forma é avaliado de forma mais precisa o nível do óleo. O óleo trabalha penetrando em todas as componentes do carro de forma a evitar o atrito de ferro com ferro e dessa forma atingindo o seu objetivo, que é exatamente a lubrificação. E para finalizar, Humberto, qualquer um pode trocar o óleo ou só um profissional da área? É sempre indicado que seja um profissional da área, até para orientar qual o óleo melhor adequado para o seu veículo. É importante você se direcionar a uma pessoa de confiança, um profissional de confiança ou uma oficina especializada. Sempre. Ela vai saber qual o melhor óleo, qual o óleo mais adequado para o seu veículo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto